E aí galera, aqui quem fala é o Plano dos Senhores e Senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera, hoje a gente vai trazer aqui, provavelmente o último episódio aqui da saga do Freeza né, mas ontem a gente jogou aí mais uma partida, o Goku finalmente chegou, deu uma sova no Freeza, e a gente acertou uma Genkidama cabulosa no Freeza, e agora vamos ver o que vai acontecer depois, provavelmente esse vai ser o episódio do, finalmente o Super Saiyajin surgir né, então vamos apertar para a direita aqui e ver o que o Vegeta vai falar. Desta vez Kakaroto mostrará seu verdadeiro poder. Ah, então ó, provavelmente aqui é o Super Saiyajin, então vamos apertar o X e ver o que o narrador vai falar. Portanto, prepare-se, finalmente explode a gigantesca Genkidama de Goku. Freeza, desde desencadear a fúria de Goku, surge finalmente o lendário Super Saiyajin. Beleza, então ó, a narração foi terminada aí, tá com esse negócio em espanhol, não sei, tem episódio que a legenda tá em espanhol, tem episódio que tá tudo em português mesmo, enfim, o que importa é a dublagem, esse é o motivo da série, a dublagem tá certinha o tempo inteiro né, vamos apertar o X aqui, enquanto vai carregando eu vou tomar água aqui rapidinho. Hum, eu tô carregando esses quatro episódios aqui, tudo de uma vez só, e bora lá. Caso acham que vou perdoá-los, eu não deixarei nenhum verme com vida. Como se atreve? Não vou perdoar você. Bora Goku, fica pistolão mano. Por quê? Ai não, não. Fica pistola Goku. Tem que parar de ser esse normal aí. Aí ó, ó, vai se arrepender, você se atreveu a matar o curirinho, o Goku tá ficando nervosão mano. Vamos acertar isso aqui nele, se é pra arrancar a vida, vamos arrancar logo. Vamos errar, vamos errar. Pô, olha o tanto de vida que ele tem mano. A gente ainda tem muita vida também, mas ele tem bem, bem mais né. Ó, R3. Então bora. Super Saiyajin. O maneiro é que o Goku Super Saiyajin, não sei se vocês estão vendo, mas ele fica com o cabelo sem linha, tá ligado? Ai, tô apanhando aqui igual um bobão. Não, vamos pra lá. Pra cima do... Para de fugir, ô desgraça. Bandão. Joga pra cima. Bora, bora. Eu estou vendo que você pode destruir um planeta inteiro, mas não uma certa pessoa. Bandão. Pau. Boa, vamos ver se a gente tem um golpe de cima triângulo. Boa, acertei. Acho que você já sabe, não é mesmo? Nossa. Voadora na cara. Eu sou o Saiyajin que veio pra acabar com você, Freeza. Saiyajin que veio pra acabar com você, Freeza. Bom de novo. Coração bondoso, mas agora eu sou o guerreiro lendário que despertou com a fúria. Eu sou o Super Saiyajin. Este será o seu fim. Você ouviu bem? E se está duvidando, eu vou lhe mostrar que não pode me vencer se eu utilizar o 100% de todo o meu poder. O Freeza vai ficar bombadão, quer ver? Eu não vou perdoar você nem que me peça de joelhos. Joelhos com U? Bombadão. Estou pronto. Finalmente consegui meu poder máximo. Já não temos mais tempo. Vamos acabar logo com isso. Eu não sei. Você vai morrer. Como fiz com aquele terráqueo. O quê? Como fez com aquele terráqueo? Está falando do Curene! Não, a Goku 100% pistola. Ah, eu tenho que ser rápido para vingar o Curirim. Vamos vingar o Curirim, galera. Ai! Meu Deus! Que sova. Beleza. Voltamos, voltamos. Eita! Pô! Bandão. Joga para cima. Combo. Boa. Carrego aqui. Frente, triângulo. Já combamos, já. Pimba! Uau! Beleza. Conseguimos arrancar bastante da vida dele. Kamehameha normal. Nossa, Kamehameha rapidaço, né, mano? Antes era mó... Para fazer qualquer magia, era mó... Cheio de negocinho. Agora... Agora ele só vira e manda. Caraca, ele tá bem rápido também. Ah, ah. Vão lá. Ah, não! Não, não, não. R3, 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 R3. R3. Eu desisto. Mas o que você quis dizer com desisto? Pelo fato de ter usado o 100% do seu poder, seu Ki está enfraquecendo. Então não existe mais razão para eu continuar lutando com você. Já chega! Eu já estou satisfeito. E do seu orgulho só restaram cinzas. E tudo isso aconteceu porque apareceu alguém mais forte do que você esperava, Frieza. E o pior de tudo... É que se trata de um Saiyajin. Não faz sentido acabar com você se está com medo. Prefiro deixar que viva com esse desgosto. Pra sempre. E... Não zombe de mim! Prepare-se para morrer! Eu te dei uma última chance e você não aproveitou! Então bora. Então bora. Hora de derrotar o Frieza aí. Esse otário. Ai, ai, ai. Defendi, defendi, defendi. Valeu ou não, valeu ou não. Boa! Carrego aqui. Ah, mano. Eu só quero carregar mais um cadinho. Ele parou de me bater. Boa. Carrega, carrega. Boa. Carregamos bastante. Vamos tentar o golpe nunca mais forte. A única coisa que pode esperar é a morte. Kamehameha Furioso. Caraca! Olha o Tandinho. Ah, esse aí é o golpe que finaliza o Frieza de uma vez por todas. Esse ataque, ele chama o Frieza de idiota e manda esse câmera... Vamos tentar finalizar ele assim? Vamos tentar primeiro fazer isso aqui. Maldito. Você tem que morrer nas minhas mãos, custe o que custar! Ah, mano. Ele vai ficar me prendendo assim. Tomara que não acabe agora. Apertar R3. Vou te matar de qualquer jeito! É, vai finalizar. Você tem que morrer nas minhas mãos, custe o que custar! Riu! Ai! Roda, roda, roda! Roda, roda! Boa, derrotamos. Quase desloquei meu braço. Não pode ser. E tudo isso aconteceu porque apareceu alguém mais forte do que você esperava, Frieza. É, mano. Vida louca. Super Saiyajin lendário. Legendário. Que ele tá em espanhol, né? Mas enfim, galera. Acabamos aí a saga do Frieza. Espero que vocês tenham gostado da saga do Frieza aí. Talvez a próxima fase seja a do céu, se não me engano. Pode ser que tenha algum filme no meio. Não sei como é que o Budokai tem em Kaixi 3, né? De toda forma, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. E amanhã tem mais, hein?